Eu faço samba porque a natureza se quis, a musa me abraçou. Foi logo o primeiro lugar que eu tirei nota 10 e eu fiquei com a moção satisfeita. A mangueira é outra família, a mangueira é união. Lavei o povo de mangueira, subi-me como um verso de angenô. E plantou a flor primeira, e no perfume da cor. O verde quis a rosa, pra abordar nossa bandeira laia. Debaixo da poesia, dos jardins de alvenaria. A gente engole o choro e dá risada, sem te bater. Outra vez a esperança, do sol nascer pra todos na alvorada. Com raio e olha o céu, uma voz pousou no ar. Tá no grito dos moleques, tá nas preces de Nina. No canto negro de José, a majestade de um roubar. Que veio dos pregões e pistões de gavieira, pra ilustrar os corações. Da nossa gente de mangueira, sapateia, sapateia. A poeira vai subindo, na ginga da viela. A leveza de laudindo, toda vez que o mestre sala, risco o chão. Escreve a história da primeira estação. Sapateia, sapateia, a poeira vai subindo, na ginga da viela. A leveza de laudindo, toda vez que o mestre sala, risco o chão. Escreve a história da primeira estação. O samba chama, cartola, jamelão e delegado. O morro fica iluminado, o fruto não cai longe do pé. Mas chama, cartola, jamelão e delegado. O morro fica iluminado, chegaram os balões da valé. Segura o bico! Pelo barulho da carruagem, eu já sei o que vem dentro. Simbora, mangueira! Também o fogo de mangueira, sublime como o verso de agendor. E plantou a flor primeira, e no perfume da cor. O verde quis a rosa pra bordar, nossa bandeira na arraia. Debaixo da poesia, do jardim de almenaria. A gente colhe o choro e dá risada, sem te bater. Outra vez a esperança, do sol nascer pra todos na alvorada. O raio olha o céu, uma voz pousou no ar. Dá no grito dos moleques, dá nas preces de ninar. O canto negro de José, a majestade de um bar. Que veio dos pregões e piscões de cafieira pra lustrar os corações. Da nossa gente de mangueira, sapateia, sapateia. A poeira vai subindo, na ginga da viela. A defesa de laurido, toda vez que o mestre salar. Risca o chão, escreve a história da primeira instação. Sapateia, sapateia, a poeira vai subindo, na ginga da viela. A defesa de laurido, toda vez que o mestre salar. Risca o chão, escreve a história da primeira instação. Usa uma chama, cartola, jamelão e delegado. O morro fica iluminado. O fruto não cai, longe do pé, mas eu amo. Cartola, jamelão e delegado. O morro fica iluminado. Chegaram os barões da ralé. Vem, 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 lá vem um pouco de mangueira. Tanta mangueira. Subindo como o peço já genou. E plantou a flor primeira. E no perfume da cor. O verde. O verde quis a roça. Pra montar nossa bandeira. É lararaiá debaixo da poesia. Do jardim de alvenaria. A gente dói no choro e dá risada. Sente bater outra vez a esperança. Do sol nascer pra todos na alvorada. Corra e olha o céu. Uma voz pousou no ar. Pra no grito dos moleques. Pra nas pés se eliminar. O canto. O canto negro de Gizé. A majestade de roubar. E meio dos degões. E pistões de gafieira. Pra ilustrar os corações. A lume escala. Da nossa gente de mangueira. Todo mundo cantando. A poeira vai subindo. Na ginga da viela. A leveza de laurino. Toda vez que o mestre sala arrisca o chão. Escreve a história da primeira instação. De novo! A poeira vai subindo. Na ginga da viela. A leveza de laurino. Toda vez que o mestre sala arrisca o chão. Escreve a história da primeira instação. O samba! O samba, cantora, jamelão e peregrado. O morro fica iluminado. O fruto não cai. Repete! Longe do pé. Repete! O samba, cantora, jamelão e peregrado. O morro fica iluminado. A leveza bateria! Chega lá na bateria! A leveza bateria! Vem, vem, vem! Lá vem o povo de mangueira. Vem, vem, vem! Lá vem o povo de mangueira. Haha! Segura o bico!